Ela balança, tô empurrando igual safi Essa mina não se cansa, vem rebolando por cima Mina vem jogando bumba Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita aí, bem, bem, bem Na sua camisa tem tribo, não vou atribuir Mas sabe que punchs eu vou te atribuir Faço rap assim, mas não vem que retribuir Porque o J faz o verso aqui pra evoluir Eu já vi que você não tá nesse capítulo Pois com certeza não é só o seu semblante que é ridículo Mas você não vai tirar esse título Pensando anos à frente, seu cérebro num cubículo Ei, você não faz o verso, mano, então calma Se o J faz as imas, verdade que vem da alma Sabe, que esse aqui quer outro ciclo E se a plateia não gritar pra mim Hoje eu vim pra rimar o triplo Cê tá ligado, eu vou dizendo Aqui cê tá fudido Chamou até de ridículo Cê tá iludido Sabe o quê? Que eu falo, eu não sou ridículo Ridiloquículo E vai ser calado quando nós tá unido E aí, falou de tribo sem patifaria Até porque cê é boy, não é tribo periferia Aê, se ponho no espeto Até porque Renanzinho é trilha sonora do guento E aí, agora eu vou ter que dizer que eu some Até porque meu filho, eu sou sujeito homem Eu passo pro vô, pro vó e pra neta E até o seu filho vai me escutar no fone Aê, família Escutaram o certo Quem gostou das rimas do JP Faz muito barulho Aê, família Quem gostou das rimas do JP Faz muito barulho Aê, família Tudo que vai e volta Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a mão pro alto Porque o bicho é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a mão pro alto Porque o bicho é de bandido Uou, 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 uou Aê, cê vai rimar o triplo na improvisação Triplo só me tem lá no BK e eu rimo a um quarteirão Agora eu vou ter que espancar Até porque, filho, vou ter que te amassar Sabe por que? Como que eu faço agora? Eu sou insano Você é mais sem graça do que o hambúrguer vegano E aê, vai se fuder agora Tem que te mostrar que o rap aprimora Você é um lixo, seu rap é de soja Até porque eles falam que a arte que eu faço é pedir esbola Tio, isso daqui não é Vou ter que te mostrar que aqui eu não sou mané Mano, até porque todo mundo nasceu pelado E ser sujeito homem não é colocar quebra em boné Então calma, mano, se apresse Tipo aquecimento global, o jota aquece Mas, e mano, não esquece Hambúrguer vegano é sem graça, só que a natureza agradece Uou, uou, uou Eu já percebi que essa aqui é habilidade Falou que eu sou boy, demorou Quando eu morava em dois comodôs Sem boy não era o incomodô Por isso, já percebi que cê não é esperto Mas sabe, cê nunca fez o verso incrível Por isso, com um MC cê não tá no nível Pra estudantes hoje eu sou insubstituível Meu filho, escutar no fone, poluição sonora já é plausível Terceiro! 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 Minhazinha começa, já tampeei esse monte Quatro vezes, dois vezes E se tu curte hip hop, coloca a sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar? Se tu curte hip hop, mantenha a sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? É isso mesmo, não tá se incomodou Vou ter que fazer improvisando Ainda mora em dois comodôs e não tô me incomodando E aí? Sabe por que? Representou, levanta e anda Até porque eu sou dragão de comodô Já tá bem pra incomodar Por isso que já matou Rima que vai explicar Sabe né meu mano? Isso é poesia Eu sou o MC que cospe fogo Foda-se a mitologia Só que MC que cospe fogo Sempre se fode e agora caminha Porque sempre tá tacando fogo nas linhas Sabe por que agora vira réu Se você falar merda das linhas Cê se queima com papel Eu não queimo com papel É com papel que eu me salvo Pois se rap é cabelo Você é o eterno calvo Mas sabe que eu te mando pro inferno Cuspindo fogo na linha Pra controlar o meu incêndio que é inferno É isso Tem que te bater A rima é elevada Ele fala que o papel aqui é necessário A natureza agradece Ah caralho Ah, parece que maldade É pesada Por isso Nessa fita eu chego na improvisada É tipo o Orocha Esse cara é desnecessário Tá desmatando árvore Pra fazer papel de otário É isso Agora eu faço o esbão Vou ter que te bater Eu sou o Dedê Popom Sabe por que eu sou MC Orochi Cê tá na minha fazendinha Levanta a arma no show Levanta a arma no show Tem criança assistindo Isso aí cê não falou Faz um verso de verdade A rima que escuta MC que Amazonas Por mídia vira puta O moleque tá demais O moleque tá demais Família Terceiro round Três ouviu a rima Quem gostou das rima do Renanzinho Faz muito barulho Diferentemente Quem gostou das rima de JVP Faz muito barulho Uoooooooooooooooooooooo!